E a pauta agora é economia, apesar dos aumentos nas taxas de juros no último trimestre, a cesta básica do Piauí continua sendo uma das mais acessíveis do país e a gente vai entender mais sobre isso agora. De olho no preço é algo que todo mundo deve ficar atento, principalmente com itens que são prioridades para uma alimentação saudável e equilibrada. Pois é, estamos falando do preço da cesta básica, valor que tem variação de acordo com a região do país. Através de uma pesquisa realizada mensalmente pela Secretaria de Estado do Planejamento, por meio da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais e Planejamento Participativo, o Piauí oferece uma cesta básica mais acessível. R$ 550,85. Este é o valor médio da cesta básica aqui em Teresina, de acordo com a pesquisa, e que contém itens indispensáveis como arroz, feijão, óleo, macarrão, entre outros alimentos. Este valor contém uma variação de 6,13%, ficando em terceiro lugar entre as capitais que foram analisadas. Na realidade, os custos da cesta básica no estado do Piauí e Teresina se destacam entre as capitais de menor custo, atingindo aí um valor de R$ 550,81. É um valor ainda considerado muito alto para a população do estado do Piauí, tendo em vista que nós temos uma das rendas menores do Brasil. O que se pode observar é que há oscilações entre produtos da cesta básica. Se você pegar um trimestre, ele tende a diminuir, devido aos determinados produtos que compõem a cesta básica, que dependem das interpéries climáticas. O que, na realidade, o que se pode observar, principalmente nos principais produtos que compõem a cesta básica, determinados produtos são industrializados aqui mesmo na capital. E isso é distribuído para os supermercados, para os varejistas, e isso tende a diminuir o valor no custo global da cesta básica, tais como o arroz, o feijão, a farinha. E esses produtos, hortifruti e grangeiros, são vindos, por exemplo, aqui da Serra da Ibiapaba. Então, esses produtos chegam a atender na central de distribuição da SEASA, no valor menor. Por isso que Teresina compõe ainda, dentre as capitais do Brasil, um dos menores percentuais de aumento de cesta básica. Mesmo com o valor mais acessível para o trabalhador que recebe um salário mínimo ao mês, o correto é organizar as finanças em relação aos preços dos alimentos. Na realidade, a alimentação hoje pesa significativamente no orçamento das famílias, sobretudo das famílias piauiense, né? Tendo em vista que, como já falei, a nossa renda é muito pequena em relação. Então, cabe à dona de casa fazer aí, procurar produtos que tenham uma certa queda de preço e aí fazer a sua variação, já que Teresina é contemplada, digamos assim, com o menor custo da cesta básica dentre as capitais do Brasil. Matéria boa, muito explicativa. A gente tem a terceira cesta básica mais barata do Brasil, mas quando a gente compara com a renda mensal dos piauienses, a gente vê que ainda sai bastante cara. Obrigada.